Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu trouxe 10 minutos fazendo flexão, fiquei curioso para saber quantas flexões eu conseguiria fazer nesse tempo determinado e também é uma dica muito interessante para você que quer começar na calistinia e não sabe por onde começar, não tem material, não tem nada do tipo começa fazendo 10 minutos de flexão, 3 vezes na semana, tenho certeza que vai ter excelentes resultados e também preciso observar o pump que dá fazendo flexão, 10 minutos com a intensidade um pouco mais alta, indo até a falha falhou ali, você descansa e continua mais marcando uns 10 minutos e é isso aí galera, vamos ver quantas repetições saíram e no final vou deixar o vídeo de como o peitoral ficou valeu! Tchau! 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 Tchau!